Olá, bom dia. Já estamos no ar com o governo agora. A missão brasileira de ajuda humanitária ao Líbano embarca amanhã para Beirute. Na bagagem, medicamentos e alimentos para as vítimas de uma explosão que deixou mais de 160 mortos. A missão brasileira será chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses. Também participam dois senadores, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Flávio Rocha, o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Itamaraty, Kennedy da Nóbrega, além de representante do Exército e dos empresários. O Brasil está enviando ao Líbano, por navio, 4 mil toneladas de arroz. E um avião da FAB levará medicamentos e insumos para ajudar no socorro as vítimas da explosão na semana passada. No domingo, durante uma videoconferência promovida pela ONU, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil abriga a maior comunidade libanesa fora do Líbano. Segundo o presidente, são 10 milhões de brasileiros com ascendência libanesa vivendo aqui. Luana Karen, para o governo agora. A vacinação contra o sarampo vai até 31 de agosto. O foco são as pessoas entre 20 e 49 anos. São mais de 90 milhões de pessoas nessa faixa etária. De acordo com o Ministério da Saúde, até o dia 15 de julho, apenas 4,2% desse público-alvo havia tomado a vacina. As doses estão disponíveis em 43 mil postos de todo o país. O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, reabre ao público neste sábado. E moradores da cidade que quiserem visitar as áreas pagas, como o Cristo Redentor, vão ter 80% de desconto no valor do ingresso. A medida foi autorizada pelo ICMBio. Quem mora no Rio de Janeiro tem mais um bom motivo para visitar o Monumento do Cristo Redentor. Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial garante o desconto nos ingressos de 80% para quem mora no estado do Rio. Para conseguir esse desconto, basta apresentar um comprovante de residência. A ideia é incentivar o turismo regional, que por conta das restrições da Covid-19, deve ser o primeiro que vai se recuperar. Mas se você não mora aqui no Rio, não precisa ficar triste. Outras áreas do Parque Nacional da Tijuca têm visitação gratuita durante o ano inteiro. Como, por exemplo, as paineiras, onde existem diversas cachoeiras. E também a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo, com diversas trilhas. Maurício de Almeida, para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!